Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha só, olha essa situação. Vai chorar a Márcia Ferreira hoje. Comandando o Ruhu do nosso convite. Neide Pires também. Poxa, Neide Pires, por que você não ajudou no Ruhu? Esqueci, não comi nada antes. Ah, é, a Neide Pires, ela só produz aquilo que foi agendado. Agendou, não produz. Mas já sabe, com joias ou sem joias, eu faço o Ruhu. Pronto, pronto, comanda logo. Agora tá decidido. Neide Pires, obrigada por estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, pastora Márcia Fineiro, por comandar o nosso Ruhu. Ruhu! Cheia de gás. Pastora querida Gisela Xavier, obrigada por estar aqui com a gente. Bom demais. A gente vai pensar hoje na pauta do Conversa de Mulher sobre uma perguntinha bem legal. Sabemos o momento de fechar ciclos, etapas, fases em nossas vidas? Você sabe? Você sabe aquele momento em que é hora de seguir adiante? Confia no Senhor e segue a vida! Agora eu vou fazer que nem o Bolt. Pois é, agora a ideia é você saber isso. Saber que esse momento fechou, que essa fase fechou. E às vezes reter isso, pastorinha, dá um... Nossa, não pode, não pode, não pode, porque aí você não consegue viver uma outra etapa. Então a gente tem toda a etapa, a gente tem que fechar. Fechar cada ciclo, deixar pra trás, que já acabou, e não ficar preso, né? É por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que deixar o que tá lá pra trás, lá pra trás. Prosseguir pro alto, pra enfrentar uma nova, tem que se esvaziar de novo, né? E assim, eu vejo que em Provérbios 4 fala sobre esse movimento de colocar o foco no alvo, né? E realmente viver essa atitude de que coisas que precisam estar realmente acabadas em nossa vida, encerradas em nossas vidas, essas coisas realmente... O saber disso fecha ciclo, fecha etapas na vida da gente. E você saber fechar esses ciclos em paz, né? Eu acho que é uma coisa bem legal, você saber fechar esse ciclo em paz. Você saber que você passou de um ciclo pra outro e que aquilo ali não vai mais afetar a sua vida daqui pra frente. Porque às vezes tem pessoas que pensam que fecharam, mas quando se depara com uma situação, epá, não é bem assim. Ele remoendo aquela situação, não se liberta daquilo, né? É porque o fechar de um ciclo, não é por exemplo... Fechar de uma porta. Pois é, não é por exemplo você dizer assim, ah, é... digamos, eu saí daquele emprego. Isso foi um ciclo fechado. Teve um movimento geográfico ali, né? Mas saber que todas as mágoas foram eliminadas, que qualquer equívoco foi, está cancelado. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, ah, o meu marido me deixou. Tá vivendo outra família. Isso significa um ciclo que se fechou. Não. Porque se tá aquela desordem interna, Neide, se tá aquela confusão, aquele caos, aquele tumulto dentro da gente. Ciclo nenhum fechou aí. É verdade, conseguir saber fechar esses ciclos é... eu tenho aprendido que é muito saudável e muito libertador mesmo. Porque... Olha, gente, eu era novinha, Neide, novinha, novinha. Continua, né? Não fala isso. Foi logo quando eu conheci meu marido, acho que eu tinha 22, acho que eu tinha 22. E... Entendeu, eu tava conversando com a Márcia esses dias. Aí eu conheci ele em junho, quer dizer, eu conheci ele em janeiro, a gente começou a namorar em junho. Quando chegou em agosto, foi um movimento meu natural. Eu peguei tudo de alguém que eu achava que eu era apaixonada, desde 15 anos de idade, entendeu? Rasguei tudo, mas naturalmente, era uma caixa que eu tinha, entendeu? Mas eu fiz aquilo naturalmente. Rasguei... Aquilo pra mim era ouro, era precioso. Rasguei as fotos todas, as cartas todas, tudo. Ai, que bom. Agora... Olha... Tá pronto pra viver o novo, né? Pois é, e eu namorei. Não namorei muito, mas namorei uma pessoa nesse movimento aí, nesse tempo, não conseguia gostar, não conseguia me doar. Nada, nada, não achava... Nada era interessante. Ai, eu tava livre pra amar de novo, né? Livre. Se é que eu tinha amado alguma vez antes aquela coisa, né? É, verdade. Eu também era, e eu louvo a Deus porque tomei a decisão certa, porque depois a gente vê, né? Mas dá pra ver, nossa, se eu tivesse realmente insistido naquela situação, ai, não estaria bem. Mas, o mais importante, eu fiz naturalmente, depois tem coisas que a gente cai a ficha. Tem situações na nossa vida que são tão fortes, que a gente nem percebe que não fechou aquele ciclo. Aí, quando aparece que você não fechou, e vem a oportunidade pra fechar, né, pastora? Aí, a gente fecha. Mas, naquele dia, era uma coisa muito simples, tava no início, e eu já fui logo rasgando tudo. Ai, que bom, tão bom. Mas, é tão interessante que a gente vai pensar aqui sobre esses fechamentos, que a gente precisa ter muita coerência com isso. Precisa ter muita assertividade, olhar isso de frente. Precisa saber fazer isso. É, e muita, aquele aspecto de pensar com muita calma em que tudo isso é proveitoso. É, e que o fechamento dos círculos, muitas vezes, não causa, assim, aquela alegria, aquela sátima. Causa, sim, não é? Ou deixa a pessoa mexida, não é? Causa, assim, uma certa mobilização de algumas emoções. Mas, não significa que aquela, aquela emoção de tristeza não precisa ser sentida ali, exatamente pra lacrar. É verdade. Lacrar o ciclo fechado. Depois, quando sai daquela tristeza, pronto, fechou. Fechou. Foi embora. É como até você se permitir, né? É, é. Sentir isso, né? Acho que você não pode fugir disso que você sente, né? É uma dor insuportável, não. É, é algo que é possível. No nosso programa hoje, também, eu convido você a continuar com a gente a caminhada de oração. Essa semana, nós estamos meditando sobre o coração da gente, que precisa estar organizado, que precisa estar realmente sendo olhado pra que mudanças internas, de ordem internas, elas possam estar acontecendo. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, o versículo 26, Deus, ele diz o seguinte, eu vou dar a vocês, sabe o que é? Um coração novo. Eu vou pôr em vocês um espírito novo, o espírito de ressurreição e vida de Jesus. Vou tirar aquele coração irredutível, aquele coração cristalizado, aquele coração que não dá pra trabalhar, e vou colocar em vocês um coração em que eu possa trabalhar. Um coração que eu possa organizar, Deus diz. Um coração que eu vá organizando, vá moldando, vá fazendo com que esse coração fique totalmente envolvido pela minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero convidar você a deixar Deus fazer isso na sua vida. Eu quero convidar você a se abrir pra essa palavra e dizer assim, pai, essa palavra é pra mim. Sabe? Essa palavra é pra mim. Eu preciso dessa palavra pra mudanças sérias, profundas, relevantes acontecerem no meu coração, mudanças definitivas, mudanças realmente em que eu viva e possa viver a vida que o Senhor preparou pra mim. Aquela vida de peso, aquela vida de extremos conflitos, aquela vida onde eu olho pras coisas e vejo tudo confuso, problemático, aquela vida em que eu ouço, ouço tudo cheio de ruídos, aquela vida em que eu penso, penso tudo conturbado, porque o meu coração tá desorganizado. Deus não quer. Sinceramente, querida, eu lhe digo isso meditando na palavra dEle, eu lhe digo isso. Ele não quer o seu coração nessa desordem toda, não. Ele quer trabalhar, ele quer lhe dar um coração novo, um coração como uma terra fértil que ele possa trabalhar. Sabe, ali em João, no capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu, Jesus diz pras pessoas assim, ó, essa doença, ela não é pra morte. Essa doença não é pra morte. Aí todo mundo ficou meio assim, ué, o que ele quer dizer com isso? Quando chega perto, uma das irmãs de Lázaro fala assim, Jesus, olha, já cheira mal, tem quatro dias. Aí Jesus olha pra ela e diz assim, eu já não te disse, Marta, que se você crer, você vai ver a minha glória? Sabe, muitas vezes o nosso coração, ele tá tão desorganizado que a gente não consegue ver a glória de Deus. A gente não consegue ver o que é que Deus está fazendo. E aí a gente acha que aquilo tudo é contra a gente. Nós somos as grandes vítimas. Peraí, abra o teu coração, tenha o teu rendimento. Senhor, o que que tu queres me ensinar com isso, Deus? Hoje a minha irmã falava isso pra mim. Sabe, Márcia, nós precisamos orar, ela dizia pra mim, e pedir a Deus, Senhor, o que que tu queres me ensinar? Me ensina, Pai, que eu quero aprender, eu quero que tu coloque o meu coração em ordem. Eu quero, Senhor. Então, faça esse movimento. Senhor, eu quero aprender. Existe um movimento nosso. Existe um movimento em que você não precisa fazer nada porque Jesus já fez tudo. Sobre a salvação, sobre o perdão, ele já fez. Ele já deu um novo tempo, a nova aliança pra gente. Mas existe um movimento nosso, que é uma disposição que cabe ao nosso coração, de dizer, Deus, aqui está meu coração pro Senhor trabalhar. Sabe por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? Não foi pela quantidade de acertos que Davi teve, não. Ué, opa, para aí, muita calma nessa hora. Ele não foi considerado o homem segundo o coração de Deus pela quantidade de acertos? Não. Pode vê-la na palavra, se você for conferir, você diz, uou, pegou a mulher do cara, pegou o cara, ficou com a mulher dele, que ele olhou na janela assim, transou com a mulher do cara, mandou o marido dela pra frente de batalha pra ele morrer, de propósito. Esse, ele fingiu que era louco, diante do rei de Gat. Aí você viu, ah, esse cara que fingiu, esse cara que mentiu, esse cara que fez aquilo, fez aquilo, esse cara é segundo o coração de Deus. Pois é, não foi pela quantidade de acertos que Davi foi tido, considerado, pelo próprio Deus, como o homem segundo o coração dele. Foi pela forma como Davi lidava com todos os erros dele. Quando Davi se humilhava diante de Deus e dizia assim, rei, preciso de ti, preciso de ti. E Deus reconstruía o coração de Davi, restaurava o coração de Davi. Um coração onde Deus podia trabalhar, era esse o coração, que era segundo o coração de Deus. Um coração em que Deus pode trabalhar. Você percebe que esse era o movimento que Davi tinha? Vamos então, agora, orar? Essa é a palavra de Deus. Pai, nós cremos e nós recebemos o teu trabalho. Se tu queres nos dar um coração novo, se tu queres nos dar esse espírito, ser esse entendimento desse espírito novo, ativado em nós, que é o teu espírito, um espírito cheio de ti, um espírito, Senhor, que está cheio do espírito de Jesus. Senhor, se tu queres tirar, tirar aquilo que nos embrutece, tirar aquilo que nos impede, esses grilhões dos nossos pés, e nos dar um coração maleável, um coração que tu pode trabalhar. Pai, nós estamos aqui. Não vamos ficar, Senhor, irredutíveis a ti. Hoje estamos ouvindo a tua voz e não queremos endurecer o nosso coração. Trabalha, Deus, trabalha. Trabalha, Senhor, naquelas áreas, Senhor, onde nós achamos tão difícil, esse Pai. Naquelas áreas, Senhor, de hábitos destrutivos, Senhor, em que nós precisamos da tua atuação ali, Senhor, organizando aqueles lugares na nossa vida, aqueles lugares que nós nem queremos tocar, Senhor, ou porque demos vergonha deles, Senhor. Mas nós sabemos que tu podes e tu tens total liberdade de tocar e de fazer o que é teu fazer, característico teu fazer, os milagres que só tu podes fazer. Em nome de Jesus, esse coração vai viver um novo tempo de Deus. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando no teu coração agora, visitando áreas em que você tem tanto medo, tanto receio, mas ele com o seu amor, com o seu perdão, vai visitando áreas profundas da tua vida e restaurando o teu estado, restaurando e mudando o teu coração. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, Senhor, que essa obra milagrosa que vai tornar o que é fora dessa vida, totalmente uma vida diferente, porque dentro ela foi trabalhada, eu creio, Jesus, que agora tu estás fazendo essa grande obra em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Perfeito e agradável. A gente volta já. No Conversa de Mulher dessa sexta-feira, sabemos o momento de fechar ciclos, etapas, fases em nossas vidas. Pois é, essa é a conversinha de hoje, nesse Conversa de Mulher. e eu estou aqui com você, agradecendo a companhia, agradecendo cada mensagem na nossa página do Facebook, vocês são muito queridas, muito amadas, e obrigada mesmo pelo carinho, pelo amor. E muitas das nossas queridas amigas contam o quanto são abençoadas, e uma delas falou assim, no momento em que ela estava chegando em casa, uma palavra estava sendo colocada aqui, e aquela palavra foi a resposta que ela entrou em casa assim, sem saber o que faria, e aquela palavra foi assim, chave. Ai, amém. De revelação para o mover de Deus na vida dela. Que coisa linda, né? Aquele que tem ouvido os outros, né? Ela estava ligada naquilo que estava sendo falado. Isso. Deus é bom demais. Então, beijo para vocês todas, queridas. Hoje com a gente, ela internacionalmente cobriu todas, todos os eventos mais importantes da vida, digamos assim. Não vou nem falar de que século era. Agora eu quero saber se a câmera filmou esse negócio. Ah, nem de ver, esclarecer. Pastora Márcia Pinheiro, obrigada, pastora Gisela. Obrigada. Então, vamos lá. Assim, a gente, pensando sobre essa coisa desse saber fechar esses ciclos, né? Essas etapas e tudo mais. Eu queria começar assim, todo ciclo fechado, toda etapa fechada, a gente, às vezes, fica naquela ilusão, naquela fantasia de que isso vai ser tudo de bom. Vai ser o momento relax. Não, às vezes é difícil. Nem sempre é relax, não. Não é? A gente acha que porque só vai significar, só vai dar o entendimento de que o ciclo está sendo fechado se houver paz, se houver tranquilidade, uma emoção boa no nosso... Não. Às vezes fecha com muita dor, né? Fecha com... Eu fechei um ciclo da minha vida com muita dor. E eu falei, não, mas é com dor que eu vou chegar lá. É com dor que eu vou amadurecer. Tem perda e dor que é necessário. Foi necessário. Tem coisas que são necessárias. E aquilo não me fez paralisar. Aquilo me impulsionou para crescer. Engraçado, né? Normalmente, algumas pessoas paralisam. No meu caso, eu vi que aquilo ali me impulsionou para crescer diante daquilo que Deus tinha para mim. Eu voltei a estudar, eu fiz pós-graduação, fiz várias coisas depois que eu achei que não tinha. Falei, não dá para conseguir, não vou fazer isso nunca. Mas aquilo me impulsionou. Eu preciso fazer isso. Então, quer dizer, algumas pessoas paralisam, mas aquilo me impulsionou. Mas foi sem dor? Não foi. Agora, você falou uma coisa boa. Você falou assim, que durante um fechamento de ciclo, eu criei um movimento em que pudesse estar cooperando para esse fechamento ser bem-sucedido. Isso é um segredo. Porque muitas vezes, o ciclo está querendo se fechar e a gente começa a se comportar de forma a tornar esse fechamento ao invés de mais suave, mais pesado. Isso. Por exemplo, quando eu fico, começa a me agarrar à tristeza, não quero mais sair de casa, começa a entrar num... Não tem movimento nenhum para sair dessa situação. A pastora Márcia usou um recurso de eu vou estudar, eu vou produzir alguma coisa que... Mesmo doendo. Mesmo doendo, mas o meu comportamento vai ser alguma coisa que entre em concordância com um bom fechamento de ciclo. Interessante isso. Isso não quer dizer que você é uma mulher maravilha, né? Claro. De jeito nenhum. Maravilha, né? Pois é. Maravilha é maravilhoso. Isso é ele que nos dá condições. E tem gente que, assim, tem esse movimento contrário de tornar isso uma amargura, né? De ficar aquilo com aquela... Remoendo aquela amargura de falar, né? Se vitimiza, né? E às vezes... Rá de rá rá. Não, e às vezes eu fiz... O relacionamento começa a ficar amargo em relação ao outro e colocar, assim... Quando o caso de casamento de colocar os filhos contra a outra pessoa, de estar despejando toda a sua amargura pra não... Se você não adianta desse ciclo que tem que ser fechado, né? Começa a colocar coisas e... É porque aí se a mãe não fecha, os filhos também não fecham. Ela não fecha. Porque ela fica lembrando em todo momento. E você quer prosseguir com outra visão, com o movimento pra crescimento e não consegue. E às vezes são coisas que a gente pensa que não tem tanta importância. Eu estava falando pra vocês ainda há pouco. Eu fiquei separada durante muitos anos, né? E assim, e sempre que as pessoas perguntavam, você está divorciada? Não, mas daqui a pouco eu vou fazer. Ficava assim, adiando aquilo, como se aquilo estivesse agarrando aquela situação. E quando eu falei, Deus colocou, ué, já está resolvido, né? O que está faltando? Eu me posicionei pra fazer o divórcio e vi o quanto aquilo foi libertador pra mim. Foi saudável, foi libertador. Não estou aqui fazendo apologia ao divórcio pra ninguém, não. Claro que sim. Meu caso, né? Porque assim, que a gente fica assim, o papel naquela parte, de papelada, pra mim, parecia que meu psicológico estava preso naquilo ali, né? Ainda um pouco. Quando aquilo foi rompido, eu vi o quanto que parecia que tinha, ah, entendeu? Assim, eu estava assim, dificultando, não estava permitindo o novo de Deus na minha vida porque estava preso naquelas coisas. É porque muitas vezes o nosso psiquismo, ele trabalha com muita coisa abstrata. É. E muitas vezes há o recurso do concreto, do que a gente pode pegar, do que a gente pode constatar, ajuda esse psiquismo a um movimento que é tão necessário que é o movimento de se dar conta. Verdade. De acordar pra algumas coisas. Então, às vezes, um concreto, ele entra aí com um recurso pra acender aquela luz, sabe? Pra dar aquele insight. Você vê que muitas pessoas se casam, mas não se casam emocionalmente. Entendeu? É aquele homem que casa. e eu vivi isso, eu tive um parente assim, ele chegava em casa e ele ia pra rua, ele tomava um banho, corria, ficava na esquina conversando com os amigos e a mulher em casa. Ele só voltava tardão porque ele fazia isso antes. Ficava conversando ali com o pessoal na rua. Quer dizer, ele não se casou emocionalmente, ainda estava preso à família de origem. Então, ele teve que passar por um processo, teve que realmente escolher estar casado, né? Porque aí a família foi sofrendo, a mulher foi sofrendo, todo mundo foi sofrendo ali em volta. E isso acontece muitas vezes em fases da vida da gente, por exemplo, quando a gente constata que não é mais garota, que não é mais adolescente. Então, tem que constatar que tem que cair a ficha, fechou aquele ciclo e aí, quando a gente vê uma, um, um, um certo comprometimento aí, a gente já começa a ver aquele, aquela pessoa que não se dá conta de que chegou a determinada, é aquele cara que se veste como um garotinho, é aquela moça que se veste como, que nem a filha de 12 anos, aí você olha assim, não consegue perceber. É ciclos que a gente resiste a fechar, ou seja, se eu me comportar da maneira certa, vai refletir no fechamento do ciclo. Mas aí, eu resisto, porque se eu me comportar, por exemplo, indo fazendo um curso, saindo do movimento da estagnação, saindo daquela, daquele quadro depressivo e me propondo a avançar, eu vou estar num comportamento em que esse comportamento, ele produz um fechamento correto, saudável. E trazer um novo. Exatamente. E esse fechamento, ele traz saúde também para você, para você, para a sua família, para os seus filhos, né? Porque a estabilidade da sua família, o equilíbrio dos seus filhos, às vezes depende muito de você, de como você vai reagir com aquilo ali. Talvez se eu tivesse ficado nessa de ódio ou azar, talvez os meus filhos hoje não fossem livres, saudáveis, como eles são. Isso é muito importante, a gente, pais, pensar que os nossos filhos, eles sofrem com o nosso desequilíbrio, né? Então, é muito, muito sério. Assim, quando uma mãe não entende também que o ciclo dos filhos ou o pai, a família não entende que o ciclo dos filhos, eles fecham, né? E que ele não é mais, não é mais um adolescente, precisa ter autonomia, precisa investir naquela criança que já não é mais criança, naquele jovem, naquele adolescente que já não é mais adolescente, que naquele jovem que agora é jovem, investir, ó, tá aqui, responsabilidade, autonomia, porque quando eu faço isso, eu estou aceitando que aquele ciclo pra ele mudou e pra mim também, né, pastor? E quando a gente tem dificuldade de mudar, fazer essa mudança, por exemplo, se meu filho, se eu tô com dificuldade com os meus filhos quando eles estão na infância, eu tenho que ver como foi minha infância, coisas também que eu não fechei lá atrás, eu vou ter dificuldade em lidar e vou ter dificuldade de liberar a ele entrar num outro ciclo, o adolescente, se eu tive uma adolescência muito conturbada, eu tenho que parar, rever, mas já passou tanto tempo, tenho que parar, tenho que rever minha postura, senão eu não vou conseguir acompanhar os meus filhos também e vou estar sempre lutando, né? O ator é aquela mulher que chega bem mais tarde e tá com uma filha jovem, como você falou, e ela como não fechou o ciclo dela lá atrás, lá atrás, ela continua com o mesmo comportamento e ficam duas amiguinhas, então, né? Às vezes até competem, eu conheço pessoas que competem, mãe e filha, assim, é tudo. E você fala isso, que em primeiro lugar, o filho quer uma mãe e não uma amiga confidente. Não, eu acho terrível quando a mãe faz o filho de confidente, ele tem que ser filho, né? Se houve uma traição entre o pai e a mãe, então, é uma coisa entre os dois, eu não tenho, a criança não tem que se sentir traída, nem o jovem. Ah, não, saber separar isso, então, por isso que muita amiguinha, amiguinha tem na escola, tem em tudo quanto é lugar. E muitas vezes, nesse esquema, como você está falando da competição aí, Neide, você percebe que a competição, ela se torna, então, um ingrediente que vai provocar, que vai provocar grandes problemas. Vou colocar dessa forma. Por quê? Porque o ciclo não fechou, eu tenho que competir como quem trava o fechamento dele e quero me comportar como uma garotinha. Verdade. Quero estar num lugar que não é mais meu. Às vezes, essa mãe é o centro de atenção na família. Ou esse aí também. Interessante. Aí, prova que ela realmente não fechou e ela começa a competir com a filha, inclusive com o pai também, né? Entendeu? Porque ela quer ela ser o centro de atenção. Ela põe um babadozinho enquanto a filha que tinha que estar sendo cuidada, ela é que é cuidada. Aí, a filha que tem que fazer tudo em casa, gente, é uma porção de meandros aí que dá pra perceber se a gente passou ou não. Agora, eu gostaria de pensar também naqueles ciclos que precisamos fechar a respeito de algumas atividades que exercemos. Por exemplo, às vezes, a gente tem uma atividade, exerce uma atividade e essa atividade, ela vai se encerrando, mas ela se encerra assim naturalmente, mas a gente, às vezes, não percebe. A gente fica resistindo ou percebe ou começa a se dar conta e vê que não, vamos resistir, vamos levar um pouco mais. É exatamente o desgaste de tentar empurrar as coisas sem mais aquele brilho que tinha antigamente. quando o ciclo se fechou atrás de você e você... É, continuar ainda. E você quer continuar e já não tem mais aquele brilho, já não tem mais aquela vivacidade que foi e que existiu naquele tempo quando estava em pleno vapor aquele ciclo. Eu vejo isso muitas vezes em atividades de trabalho, em atividades na própria igreja. Exatamente. É por aí, gente? Na própria igreja, então, é claro. Você vê que a pessoa vem com gás, daqui a pouco o gás acaba. A nossa motivação tem que ser sempre o Senhor. Ele tem que ser a motivação para fazer tudo que você tem que fazer. Então, se você fazia uma coisa que você achava que era bom, independente dos anos, independente das coisas que aconteçam, você tem que ter o mesmo fervor. Nós fizemos um bazar esse final de semana lá, aliás, não é bazar, né? Nem sempre a pessoa está com esse fervor. É, mas tem que buscar. E tem que cair a... Não, mas tem que cair a física que eu posso fazer outras coisas. Ah, sim. Mudança. Não ficar ali naquela mesma função quando outras pessoas estão podendo fazer aquela função muito melhor, entendeu? Eu tenho um exemplo vivo. Legal. Eu amo cantar. Sempre fui do Ministério de Louvor. Decidi que chegou uma hora que não dá mais, não é mais a minha praia. A minha praia, de vez em quando, ir lá, pegar, fazer... Mas a minha praia não é por quê? Porque tem tantas outras coisas que eu, se eu requer que eu faça hoje, que eu tive que abrir mão de uma coisa que eu gosto muito, que é estar ali ministrando o vovô. Vocês estão falando isso aí até eu pensando assim em ciclo profissional, né? Eu estou me preparando que eu vou me aposentar em breve, tá? E assim, eu estou preparando a minha cabeça porque a gente... A vida da gente não é só o trabalho, não é só a profissão da gente. Sim. De como eu vou fechar esse ciclo? Porque assim, eu tenho pedido a Deus, Senhor, me orienta em que áreas eu posso trabalhar? Porque eu sei que assim, eu amo missões, amo um monte de coisas. Me orienta em que sentido? Porque eu quero ocupar a minha mente, né? E assim, para que isso seja bem resolvido, para não ficar aquela coisa, aquela pessoa chata em casa perturbando todo mundo, reclamando. É um ciclo que tem que ser fechado, é natural, né? E como a gente se prepara para isso, né? Eu estou me preparando. Sabe como é que eu acho bem saudável isso? Por exemplo, vai chegar o momento em que eu realmente fecharei o ciclo de estar aqui no espaço feminino com vocês. Vai chegar esse momento. e outras coisas vão surgir. E esse momento vai surgir e vai chegar. Isso naturalmente, isso acontece. Agora, eu acho legal que ao mesmo tempo que Deus vai avisando para a gente, vai tocando para a gente, ó, está fechando o ciclo. Ele também aponta outros que se abrem. Então, assim, é a gente não resistir esse que está se fechando com aquela melancolia, não resistir de ficar aqui sustentando uma visão naquilo que está sendo fechado e também olhar um pouco para o novo que está se abrindo. Isso é inspirador. É por aí, professora. Ah, é por aí mesmo. Com certeza, quando o Senhor está mudando o ciclo da nossa vida, fica atento às oportunidades. É. A historinha que a professora contou aqui nos bastidores. Você tem que estar atento porque o Senhor está mostrando algo novo. E com certeza, você vai se sentir muito melhor porque aquilo ali você já sabe, já está no seu comezinho e você já entra numa zona de conforto. Você já deve estar numa zona de conforto e que daqui a pouco tem que vir um novo, né? E é uma decisão da Neide, né? É um momento muito importante. No dia em que nós, nós, Joyce, Neide, pastora Márcia, pastora Gisela, nós não estivermos mais aqui porque o ciclo daqui já fechou. É. Outros estarão abertos. Exatamente. Não é isso? O trabalho dará continuidade. Pois é, em outras áreas, em outras frentes, com outras novidades, não é? É, e a gente tem que estar assim com a mente tranquila. E eu sempre brinquei que a minha sogra é aposentada e ela sempre dizia pra mim que não tinha tempo. Falei, como você não tem tempo? Você é aposentada, você não faz nada. Gente, quem diz que aposentada não faz nada? Eu me aposentei, eu não tenho tempo pra nada porque todo dia é uma coisa, é uma atividade, é uma coisa. Você não para. Eu tentei ficar assim dois anos sem fazer, sem trabalhar, mas você não aguenta, você não aguenta, você tem que estar em atividade o tempo todo. Então, aposentar trabalha bastante, beleza, se prepara. Trabalha pro senhor com disponibilidade de tempo. Abriu novas portas pra você. E Deus abriu novas frentes, novas portas. E sabe, assim, não ficar com uma postura assim, de negação. Ah, isso é muito importante. De negação. Resistência. Resistência de que, por exemplo, é o fim. Um dia a gente estava lá no camarim, orando, eu, pastora Gisela, pastora Gisela, o coração dela estava movido, assim, abriu o coração e começou, assim, a chorar. Chorei mesmo. Por quê? Porque ela sentiu no espírito dela o fechamento de um ciclo. Do meu ciclo, aqui no espaço feminino. Foi. Então, assim, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque isso é algo que precisa ser enxergado, que é gradativo, com naturalidade, que é uma coisa que vai acontecer organicamente. É um processo. E não deve deixar a gente perturbado. Porque Jesus falou, em João 14, não perturbe o seu coração. Creia em Deus. Creia em mim. Então, não precisa ficar preocupado. Às vezes, fazem sincero e a gente fica ali, segurando. É importante isso. É aquele emprego que você sabe que não... Não é? Não pode perder, porque você não é o seu trabalho, né? Não consegue abrir mão. Eu tive uma irmã, minha irmã, teve problemas sérios, porque ela trabalhou muitos anos numa empresa, quando ela saiu, ela ficou tão adoecida, assim, se agarrou tanto com aquele trabalho que ela teve depressão. Ficou adoecida realmente, porque aquilo aí era, pra ela era a vida dela. Ela falava, sua vida não é o seu trabalho. Sua vida tem muito mais coisas. Deus tem muito mais pra sua vida. Até entender isso, foi um processo complicado, porque as pessoas se, né? Sim. Quando perdem o emprego, morrem, entregam tudo, ficam depressivas. E, por exemplo, às vezes a gente, assim, vamos lá, vamos pra outro exemplo. Digamos que você esteja aí numa fase de mudanças, mudar, ah, eu tenho que dar uma enxugada na minha vida, agora eu tenho que ir pra um apartamento menor, ah, agora eu tenho que ir pra um outro lugar que eu possa pagar, que, não é? Que o estilo de vida antigo agora tá realmente precisando ser mudado, precisa enxugar várias... Ah, não vou conseguir viver assim. Vou conseguir viver... Consegue. Com a vida mais enxuta, com a vida mais econômica, mais simples, onde o menos é mais. Consegue. Consegue. Ó, de carteirinha, consegue sim. Não é, pastora, não é, mas a gente precisa, a gente tem... Porque Deus sufre, tudo aquilo que você acha que você não vai conseguir, Deus te dá. E você vai descobrir como é bom viver assim, é mais leve, não é? Tem uma coisa que eu gosto muito, que o meu chefe falava assim, você é muito bom vivão, você só vive viajando, só vive fazendo coisa, mas não tem culpa, essas pessoas querem me convidar e pagam tudo pra mim. Eu me aposentei, não tenho os mesmos recursos que tinha, mas eu continuo viajando, fazendo um monte de coisa. Hoje em dia você lava a calça. Hoje em dia não tem mais faxaneiro, eu lavo, passo, cozinho, faço as minhas coisas. Eu nem por isso deixei de ser eu. Não, mas eu achei engraçado que antes não era assim, mas lá quando você mudou, ela lava a calçada agora. Barro, que tal? Fica preocupada com o lixo, vai passar, onde você se preocupava com isso? Coisas simples, mas que vão molhar sabor à vida, entendeu? Mas eu queria voltar lá naquele gancho do relacionamento de duas pessoas, porque a pastora Zizela pregou domingo uma coisa falando sobre aliança e tal, falando coisas que te aprisionaram no passado e tal. E ela falou uma coisa, tipo assim, você tem... Qual foi? Eu esqueci agora a palavra que você falou. Tipo, ah, você... Falando de uma pessoa que guardava uma aliança que era de um... Não sei se eu falei isso. Uma pessoa que guardava uma aliança que era do casamento, não sei o que, não sei o que lá, e que aquilo muitas vezes te impede de fechar um ciclo. Eu olhei para a minha mão e falei, ui, momento ui. Eu estava usando o anel da minha filha de 15 anos e estava usando um anel que eu tinha com o meu marido quando nós comemoramos 10 anos de casados. Quando eu olhei para aquele anel, eu falei, hum, Jesus, quero esse anel mais na minha mão não, porque esse ciclo já foi fechado. Não significou que aquilo me incomodou e me faz... Não, mas eu não quero. Esse ciclo já foi fechado. É uma outra história. Então, o que eu fiz? Tirei e falei, a pastora está aqui, vamos orar. Ela falou, você não quer orar e consagrar e dar para alguém? Eu falei, não, não quero. Isso não faz parte nem da minha história nem da história de ninguém. Então, é importante você perceber as coisas que você tem. Às vezes, nunca que eu pude imaginar só porque era de ouro com uma pedra. Talvez por isso que ela tem uma rede de ouro, mas eu abri mão daquilo. não foi por isso que você guardou. Não foi não, pode até ser. Mas quando ela falou aquilo, pastora, que eu olhei para a minha mão, eu falei, nossa, na mesma hora, no culto, eu fui tirar, olhando para a minha filha. E sabe, isso muitas vezes a gente está ali. Mas isso foi saudável para mim. E muitas vezes a gente está ali segurando aquela foto, aquele álbum. A pastora Gisela contou que lá quando ela era jovem, garota, ela foi, tirou todo aquele material ali, daquele relacionamento que ela já estava com o noivo e tudo e aquele relacionamento não era mais para ser vivido e acabou. Deixa eu rasgar tudo isso, deixa eu virar essa página aqui. Não é nem isso. Quando eu me mudei para cá. Foi libertação para mim porque aquilo é tão novinho, mas era um peso. Olha aí. Era peso. Anos e anos eu tinha aquela caixinha lá no meu quarto de empregada, as caixinhas com tudo que era do meu ex-marino. Quando eu me mudei, que eu cheguei na minha casa nova, eu falei, o que eu vou fazer com essas caixinhas? Já sei. Peguei um dia um saco de lixo, falei, essa história não faz mais parte de mim. Fui rasgando tudo. Mas aí eu olhava, nossa, como eu estava bonito. Nossa, como a gente era feia. Eu mesmo brincava comigo mesmo. E ali eu fui me desfazendo de tudo aquilo, sem peso nenhum, com naturalidade, como ela falou, né? E talvez aquelas caixas estivessem guardadas todos aqueles anos porque era para... Deve ter doido um pouquinho. Não, pior que não deu não, amiga. Não deu nada. Agora, sabe o que acontece? O que acontece, o bom, é que, assim, muitas vezes a gente precisa reconhecer que essas faxinas precisam ser feitas. Ah, é verdade. Verdade. Internas. É. Essas faxinas precisam ser feitas porque a gente... São situações que elas acabaram. Mas isso não significa que você queira o mal da pessoa, né? Nada disso. Mas é um ciclo que se fecha... Você quer avançar. Você quer avançar, exatamente. Exatamente. E confia no Senhor. Segue a vida. Segue a vida. Segue a vida. Adoro. É, porque, assim, é uma coisa que a gente precisa reconhecer porque, às vezes, a gente diz assim, Senhor, faz aquela oração, né? Senhor, minha vida não vai pra frente. Senhor, eu não encontro aquela pessoa. Eu não encontro aquele estado de paz, de graça. E Deus está te perguntando, mas você está aí retendo tanta coisa? Você está aí se sobrecarregando com o passado que já passou. Já passou. Vira um peso, vira um jugo, tudo assim, né? Vira um negócio, passa um arururerice. Vira um arururerice no subaú, né? Eu vou ficar carregando coisa do passado. Pois é. A gente precisa fazer uma revisão. É verdade. E o bom é que a gente está nessa caminhada aí desse coração que está se organizando. Essas mensagens do Refletindo desse dia têm realmente feito uma grande diferença. Tem mesmo. Fatos que marcam a gente que a gente quer compartilhar com você. Amém. O que eu tenho para compartilhar com você tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, com essas faxinas que a gente tem que fazer, mas a gente só consegue fazer essas faxinas quando o Espírito Santo descortina. E hoje o Espírito Santo está falando com você. Está na hora de você fechar um ciclo. Está na hora de você mudar esse rumo da sua vida porque eu quero fazer coisas novas. Então a casa tem que ficar vazia, o nosso ser tem que se esvaziar para colocar uma mobília nova, para colocar coisas novas. Mas para isso eu aprendi ali em Ezequiel 47 que um homem Ezequiel foi levado a entrar pelo rio de Deus. Então o homem com cordel vinha e o fato de você estar com os teus pés só, até com água nos artelhos ali nas águas não quer dizer você está no Espírito quando você começa a nadar nas águas do rio mas não quer dizer que você esteja transbordando do Espírito Santo e nós precisamos estar transbordando e esse homem que estava com o cordel que media as águas pediu para ele mais um metro no que ele foi subindo ele foi até os joelhos depois mesmo com os joelhos ele ainda estava com o controle da situação e foi até os lombos os lombos até antigamente eles usavam o cinto nos lombos para poder mais facilidade para guerrear quer dizer a gente não está ainda guerreando a gente sente a correnteza sente a aflição mas não se joga nos braços do pai e quando a gente aí o que ele faz ele vai dar mais mil metros e aí ele vai para as águas crescidas e totalmente ele precisa nadar porque aí você não consegue mais viver no Espírito quando ele não está mais com o pé no chão e é dessa forma o Senhor está te convidando hoje a você entrar nessas águas do Espírito Santo e deixar mudar essas águas vão mudar porque eu creio que os rios quando você crê a palavra de Deus fala que vão assim vão sair de você vão fluir rios de água viva mas só sai quando você é conduzido e sustentado pelo Espírito Santo de Deus eu convido você a se permitir quando você fecha ciclos ser conduzido ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus e você vai conseguir fechar ciclos qualquer mudança você não vai ter medo porque sabe que se você está sendo conduzido sustentado você vai ter vitória amém então receba essa palavra nesta tarde e espera só mais um pouquinho que a gente vai para um break e já volta já voltando com o nosso espaço e no programa de hoje a ideia é a gente pensar esses ciclos que fecham e que nós precisamos saber fechar essas etapas essas fases na vida da gente e realmente entender que o fechamento dessa etapa dessa fase vai gerar uma nova que vem para frente um novo tempo que vem para frente agora sabe o que eu penso? o seguinte muitas vezes a gente quer levar aquela aquela bagagem aquela bagagem para a mesma vivência como se ela fosse uma solução sabe uma receita de bolo para aquela vivência para frente e isso e a gente perde muito com isso perde muito com isso pastora Márcia perde muito experimentar para ter uma bengala para que a gente está segurando alguma coisa eu tenho isso aqui isso aqui vai dar certo é tipo assim eu tenho minha reserva aqui se der errado não tem que se lançar não vai viver o novo nunca é que nem entrar num relacionamento com quem estaciona um carro de ré pronto para sair qualquer coisa não tem dificuldade eu estou saindo é e olha que não é todo mundo que sabe estacionar de ré não mas tem gente que se torna expert para sair em qualquer tempo em qualquer hora gasta mais energia em estacionar de ré do que estacionar de é mesmo de é de frente e permanecer na relação é muito interessante é uma reflexão que a gente precisa ver porque gente Neide a vida fica paralisada porque tem que ser naquele modelo naquele modelo anterior e não tem que ser e as vezes é paralisado num modelo que foi muito ruim é pior ainda pior ainda eu estou te falando a experiência que eu tenho de uma amiga que ela teve um casamento ruim já está separada há muito tempo mas o tempo todo só fala nisso só vive isso só fala dos filhos mal daquele do pai dos filhos assim cria um grande conflito familiar ela está presa naquela relação que foi ruim para ela não se liberta daquilo e não se permite viver algo novo pode ser muito bom para ela porque ela se fechou nem valoriza o marido as coisas não consegue mas não consegue não ele já teve outra família tem outros filhos está bem mas ela não se liberta disso eu digo da relação nova agora dela ela não tem ela não tem se permite ela não se permite ela falando que ela não consegue nem ter uma relação nova ela não se permite porque ela vive presa esse passado quem vai se aproximar de alguém que só fala mal no outro olha nem que seja para brigar para falar mal só fala no outro então ninguém não é você vê entende como é que é impedir é impeditivo é impeditivo de você não consegue ver uma coisa nova na tua frente você fica com dificuldade até de aproveitar você está tão obcecado não consegue enxergar o que vem de na frente eu vejo a importância me veja agora você está falando me veja a importância da gente realmente renovar nossa mente em Cristo porque assim quando o povo de Israel saiu do Egito eles estavam livres com a mentalidade de escravos é verdade isso então como é que eu estou nesse novo tempo com que mentalidade isso é muito importante né a gente está com essa com essa mentalidade que realmente nós somos nova criatura e temos que viver aquilo de uma forma diferente porque o passado ficou para trás quando o senhor fala que tudo se fez novo a sua ótica ela tem que mudar porque senão se você não se entregar para viver aquilo com a ótica que Cristo dá para você você não vai conseguir romper em nada é o que a gente muitas vezes não consegue entender porque uma pessoa se permite voltar para uma situação que está tão ruim que as vezes começa a gente acha que vai sair vai ser libertador e volta por exemplo eu conheço uma pessoa que ela saiu de uma situação ruim aí foi para uma outra situação aí agora está numa situação razoável mas ela está achando que a situação ruim agora está boa então fica nesse ping pong tem que ter um fim entendeu tem que ser assertivo eu estava dando uma olhada numa pesquisa que uma pessoa estava trazendo uma psicóloga estava trazendo sobre pessoas que se casam elas se casam se separam não resolvem aquela questão interna saem daquele casamento imediatamente se envolvem com outras pessoas sem dar aquele tempo de maturação de elaboração de fechamento de ciclo se envolve com aquela outra pessoa mas levando toda aquela bagagem não resolvida para aquele novo relacionamento aquele novo relacionamento passa pelas mesmas questões e aí se separa de novo e vai pula como que um como é que é o nome daquele cara do circo do circo que faz aquelas acrobacias todas essa pessoa aí vai lá no circo e confere aí ela vai cai ali naquele novo terceiro relacionamento que leva tudo do primeiro do segundo e vai e assim por diante é preciso viver esse esse momento aí fica eu não dou certo não é nada dá certo é porque é hora da gente os homens não querem nada da gente se olhar se dar conta assim se perceber eu não vou sair daqui movimentar a minha vida viver tentando resolver uma coisa num novo relacionamento quando tudo está para ser elaborado agora um novo relacionamento não vai resolver o que eu preciso estar resolvendo no fechamento desse ciclo mas há muita gente com medo da solidão né então vai emendando um ciclo um outro se torna um ciclo vicioso e a pessoa não sai daquilo não se torna um ciclo se torna uma corrente os grilhões os grilhões que fazem ferro um lá no outro não a gente está a gente está pensando uma coisa muito séria por exemplo eu vou sair dessa igreja vou sair dessa igreja e eu vou para outra igreja aí sai levando as mesmas questões também não dá certo aí vai e chega lá não porque agora é tudo lindo tudo maravilhoso chega lá constata as mesmas questões de onde? de fora não de dentro aí vai criar aquele programa que tem na rádio o que vai pelas igrejas né que século é esse eu acredito que sempre o que vai pelas igrejas é mais ou menos eu conheço o monge que vai pelas igrejas então é só se ficar assistindo esse programa aí que o que vai pelas igrejas assistindo que já fica satisfeito se esse é o teu problema mas a ideia é a questão em que nós precisamos parar nos dar conta elaborar coisas profundas dentro de nós dizer assim não vou começar outra etapa sem ter encerrado essa sem ter acabado essa se acabar direito uma vez uma pessoa chegou comigo e falou assim ah eu vou sair daqui vou pra outro lugar e tal eu falei como é que você tá saindo daqui como é que você tá saindo aí você tá saindo com as pontes bem feitas com as pontes bem ajustadas com os relacionamentos bem profundos com alguém no seu lugar fazendo muito bem o que então assim as vezes é hora da gente pensar eu tô saindo daquele lugar mas tudo que precisa ser encerrado lá tá encerrado né então assim e o legal é que a gente se surpreende com a nossa capacidade de perceber que o tanto que a gente fechou direito as coisas e a gente tinha potencial pra fechar e conseguia fechar e agora consegue abrir novos isso é lindo isso é lindo nossa nossa o Deus é lindo ele que faz isso tudo e fechar etapas é importante a ideia é lançar essa semente no teu coração pra você pensar pra você ver e eu convido você aqui ao mesmo a mesmo chamamento do apóstolo Paulo quando ele diz assim ó examina tudo e retém o bem examina tudo e retém o bem pra você temos versículos porque somos mulheres da palavra pastora Gisela vamos lá Isaías 43,19 vejam estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo vocês não a reconhecem até nos desertos vou abrir um caminho e riachos no ermo aleluia eu acho essa palavra a coisa mais linda reconhecer você não reconhece? é você não está reconhecendo? você não está vendo? está vendo? está na hora de trocar vou mudar o ciclo isso é pastora Marcia vamos lá portanto se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que surgiram coisas novas segundo a Coríntios 5,17 amém beleza né Ed Pires vamos lá tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3 isso é uma grande verdade você vê eu acho lindo a possibilidade do apóstolo Paulo ser essa pessoa tão bem resolvida quanto é fechamento de ciclos ele tinha vivido um passado e ele resolveu o fechamento daquele ciclo nessa vida já passou aí perguntaram para ele e aí do que você considera essa vida? eu considero como esterco é totô mesmo não vale de nada tem que ser jogada fora ele chegou a esse ponto de tão bem resolvido eu não estou falando que está fora da palavra não foi o apóstolo Paulo que escreveu eu considero como esterco ou seja não vale mais de nada a não ser de ser lançado mesmo e às vezes a gente está segurando esterco momento ui momento ui ó vamos ao intervalo e voltamos já último bloco bloco fui do espaço feminino conversa de mulher muito bom ter a companhia de todas vocês muito mesmo e o nosso desejo é que tudo que foi pensado que conversado é que você nunca imagine de jeito nenhum que alguma coisa que a gente diga só pra você do tipo eis que te digo te vira te vira te vira não é nada disso não é é tudo que a gente passa por aqui primeiro a gente tem vivido também é nós temos vivido também em que fases precisam ser fechadas na nossa vida ciclos precisam outros ciclos precisam ser abertos a gente precisa viver novidade de vida então a gente do pão que a gente tem se alimentar a gente reparte com você come porque faz bem é isso né meninas isso amém amém então pronto no lugar do espaço feminino estereiará o programa de Neide Pires passeando pelas igrejas brincadeira trocou até o nome é o que vai pelas igrejas não mas esse aí é o outro que já está feito você vai fazer você vai fazer um plano agora sem esquecer de ir para a igreja beijo no coração paz Vamos à chamada? Missão cumprida.